Olha a sua pequena cita Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer não ser camada Você tá ligado? Ela é um selo, hein? Não, não é para te cantar, é para te dançar mal, tira Cala a boca aí, eu não vou te citar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer não ser camada Vem a chanta do chacal, não vou te sair Quero ver se é fã de dança, mas eu não vou te citar Quero ver se é fã de dança, mas eu não vou te citar Quero ver se é fã de dança, mas eu não vou te citar Uma faculdade, uma boa noite, uma boa noite, uma verdade, a gente não faz A nossa saudade, a minha pã